Vem aqui comigo, ó! Faz tanto tempo que a gente não se vê Nem sei mais como falar com você Não estou dizendo que preciso ser o amor Mas de vez em quando a saudade me traslou O que você se lembra de mim? Pois eu me lembro bem de você Tudo que já disse sobre mim Está guardado todo o caminho que consegui Me diga Ó, seguinte, no refrão Eu quero todo mundo pulando com a gente Vocês entenderam? Porque eu queria falar com você Um, três, um, dois, três, vai! Com você Com você Nem me lembro mais como puxar assunto Mas queria escutar Eu sou bem sem você Mas seria tão bom Se eu me lembro mais como puxar Se eu me lembro mais como puxar assunto Me diga Será que a gente consegue fazer melhor dessa vez? Quero ver mais pessoas pulando Porque eu queria falar com você Porque eu queria falar com você Valeu!